A gente está falando do arcabouço e regra fiscal. Em relação à reforma tributária, Anfávia, várias instituições de vários segmentos, montadoras, bancos, várias áreas, já lançaram manifestos, já encaminharam ao governo, já encaminharam ao Congresso, ao Senado, que querem a atenção, querem participar e querem... E têm que participar. ...serem produtivos a isso. Porque eles dizem, não dá para ter uma nova regra fiscal, ter uma reforma tributária sem a anuência, sem a participação. Exatamente. Os bancos estão preocupados, o setor automotivo está preocupado, a construção civil está preocupada. A construção civil, nas duas PEC, é prejudicada. A indústria automobilística é favorecida. É o que eu disse, o arroz e o feijão sobem 18% na PEC 45, e o automóvel cai 12%. Eu não como carro, né? Então, por aí... Até tenho fugido... E tem um outro ponto que o Denis também sabe. O cashback. Todos os bens e serviços serão tributados em uma alíquota de 25%. Porém, a cesta básica será tributada em 25% também. Então, o pobre vai pagar mais que ele... Hoje ele não paga, que a cesta não é tributada, ele vai pagar 25%. Então, tem o cashback. O que é o cashback? Você dá o retorno... Isso é muito feito na Europa e nos Estados Unidos. Você dá o retorno do tributo que você pagou para a pessoa em estado de vulnerabilidade social. Tudo bem. Vai ser o cadastro único e o CPF. Tudo bem. Agora, a classe média. Vai pagar mais o arroz e o feijão e não vai ter o retorno do cashback. O rico não tem muito problema com a alimentação. O pobre vai ter o cashback. E a classe média? E nós? Vamos pagar... Que não pagamos a cesta básica, que a gente consome também cesta básica. Nós vamos pagar 25% da alíquota e não vamos ter o retorno disso. Tem que discutir isso com a sociedade. Fugindo um pouco da minha área... Não, mas é bem por aí mesmo. Não, foi. Fernando, é muito objetivo. Parabéns, Fernando. A gente está aqui com o Denis também. E eu... Obrigado. 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 Obrigado.